Alô! Alô! Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Uma das séries mais marcantes da década de 90 é Mundo da Lua. Criada por Flávio de Souza e protagonizada por Luciano Amaral, a série contava as aventuras de Lucas Silva e Silva e o mundo imaginário que criava a partir do gravador que ganhou de seu avô. Mundo da Lua foi um sucesso de audiência na TV Cultura em 91 e 92. Mas como será que o elenco da série está hoje em dia? Antes de conferir, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Agora, vamos a mais uma edição do Diário de Borda de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. 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 E aí, o que você acha que mudou mais? Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Tchau, tchau.